. 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 Um beijo no pai, deixa o pai dar um beijo no seu negócio, tá bom, tá bom, vou colocar a galinha pintadinha, a galinha pintadinha, galinha pintadinha, a galinha pintadinha. Ah, eu vou tirar, Binha, tá mó chato, vai, vou tirar, não quero não. Tá bom, tá bom, ó lá, tá bom, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá galinha pintadinha, ó lá. Ah, vou tirar, Binha. E aí